Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, hoje recebendo o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Charles dos Passos e agora recebendo mais uma convidada, mais uma parceira oficineira do projeto A Arte Transformando Vidas do Instituto Luiz Bertazzoni de Artes e Cultura. Nós estamos recebendo no segundo bloco a Ana Carolina, professora de dança urbana, ela que integra a escola de dança da Fabiane Ortega, grande parceira também do projeto, né vereador? Com certeza, queria mais uma vez agradecer a presença da Carol, pode chamar de Carol? Pode, pode chamar de Carol. E agradecer a Fabiane Ortega, que é o grande parceiro do Instituto, nós começamos a nossa vida artística juntos, a Fabiane é minha prima e nós começamos no Xalivan e a gente sempre manteve relações, artísticas e de desenvolvimento artístico e claro, ela não poderia ficar de fora, uma das primeiras que nós procuramos foi a escola de dança da Fabiane Ortega, para integrar o projeto Adolescente Consciente, o antigo e Arte Transformando Vidas e se Deus quiser, nós vamos continuar também. Com certeza. Ana, seja bem-vinda ao programa Ponto de Vista, a convite do vereador Charles dos Passos e claro, contribuindo também dentro do projeto. Eu queria que você falasse um pouquinho, iniciasse a sua fala explicando um pouquinho no que consiste essas oficinas, o que você passa para essas crianças, porque como disse aqui em OFF, nosso querido Marco Viana, ele disse o seguinte, que no passado havia até aulas de balé, mas hoje a garotada quer, migrou mais para a dança urbana, quer dizer, olha só as mudanças, novos tempos. São grandes mudanças. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho então, Ana, seja bem-vinda à TV Câmara de Itupá. Obrigada, Glaucio, obrigada, Charles, pelo convite. Eu dou aula no Distrito de Universo também, como o Mauro, que esteve aqui, e lá a gente trabalha com as danças urbanas que atraem mais as crianças e os adolescentes hoje em dia, porque o ano passado a gente tinha um projeto com o balé e as crianças começaram a desanimar, porque é muito parado, é muito lento, eu não entendi muito bem sobre a técnica, essa coisa ainda era um pouco difícil para as crianças de universo. E a gente entrou com o projeto de danças urbanas, porque hoje em dia com as redes sociais, as músicas que estão mais em alta para as crianças, elas pediam muitas danças que elas viam no YouTube, por exemplo. E a gente, bom, vamos com calma. O que a gente vai levar com técnica para as crianças poderem aprender uma modalidade de dança? Vamos levar a danças urbanas, que ela consiste em danças que fogem um pouco do padrão clássico. Então, as danças urbanas surgiram nos anos 30, danças que eram dançadas nos guetos, nas ruas, fora do que era trabalhado dentro de um teatro, dentro de uma escola. Então, assim, era o povo que trazia a sua dança com as suas culturas, então era uma junção de vários estilos de dança. E é isso que a gente faz lá também. A gente traz um pouco do balé sim, mesmo as crianças achando que não, a gente traz um pouco do street dance, hip hop, suas modalidades, seus estilos de dança, o jazz dance, que é uma base que a gente tem muito forte com eles, para poder trazer essa coisa do dançar, da dança do YouTube, com as músicas pop, principalmente. Então, a gente traz isso para eles. Junta vários tipos de dança, traz um pouco da técnica de cada um, ensina bem, explica certinho, e aí consegue criar. Então, é uma junção da dança, mas não voltada para o clássico, a dança acadêmica, a dança de formação. Então, é a dança mais livre, só que sim com base em todos os outros estilos de dança. Perfeito, perfeito. E é uma coisa assim, né? Desculpa te cortar, Glaucio, porque eu acho que você ia fazer uma pergunta, mas como a gente desconhece das coisas, né? Que a gente... Eu, por exemplo, eu também dou aula no projeto, aula de teatro, né? Lá no núcleo da Casa do Garoto. E a gente conhece sobre teatro, né? A gente ouve um pouco de música, porque a música é uma coisa mais disseminada, principalmente dentro do projeto, que nós temos muitos músicos contratados. Aí a dança, a gente fala assim, a dança urbana. A gente imagina, né? O pessoal dançando, mas a gente não se inteira, né? De toda a técnica utilizada, de todo o conhecimento, a parte teórica que os nossos professores têm. Então, só estou falando isso para dizer assim, que os cursos do projeto Arte Transformando Vidas, que são ministrados pelos nossos oficineiros, são cursos técnicos profissionais, né? As crianças estão tendo acesso a conhecimento teórico e prático de profissionais. Não é qualquer coisinha, não é uma... A pintora lá, a artes plástica, não está dando desenhinho para a criança pintar. Dança, não está lá só chacoalhando o corpo. Os nossos oficineiros estão capacitados tecnicamente para passar para eles o conhecimento profissional e essa integração social que essa técnica, que esse profissionalismo deles pode transmitir para as crianças e adolescentes. E me deixa muito feliz em ouvir tudo isso, porque às vezes na correria, eu também trabalho no fórum, dou aula de teatro, tenho minha vida profissional, tenho minha vida particular, sou vereador. Então, assim, é muita coisa que a gente não consegue sentar para discutir tudo isso, né? Graças a Deus nós temos o Maru Viana, Marquinhos Viana, Marcos Viana, tem muito... Todo mundo conhece ele de um gênero. Viana. Viana. Simplesmente Viana. Que administra tudo isso, né? Que costura tudo isso. E eu estou muito feliz com os resultados e com o que a gente pode transmitir para a nossa população. Segurança de que esse projeto, esse recurso está sendo bem investido e está sendo bem aproveitado. Tanto pelos nossos artistas aqui de Tupã, como pelas nossas crianças que estão tendo acesso a essas aulas todas. Perfeito. E vale destacar também, né, vereador, um outro detalhe, é que o projeto, vocês foram muito felizes quando elaboraram o projeto, porque ele contempla todas as formas de arte, né? Música, a gente vê aqui artes plásticas, quer dizer, para todos os estilos, gostos, né? De repente a criança não tem muita afinidade com o segmento, né? Enfim, uma forma de arte, mas tem um outro segmento, quer dizer, vai acabar se encaixando em uma dessas oficinas que são oferecidas pelo projeto. E, na verdade, nós nem sabíamos quando fizemos o primeiro projeto. Inclusive, eu quero até fazer justiça, quem ajudou a formatar a primeira versão do projeto foi o André Blackrap, que, inclusive, agora no mês da Consciência Negra, em novembro, teremos aí eventos muito bacanas relacionados à Consciência Negra. Então, obrigado, André, pela força que deu lá atrás e pela força que continua dando para a Tupã na área da cultura. Então, quando nós fizemos, formatamos essa primeira versão do projeto, nós nem sabíamos que poderíamos fazer dessa forma. Por quê? O Condeca sempre trabalhou com a parte social dos projetos. Então, assim, todos os projetos sociais, como as nossas entidades aqui em Tupã, que tem uma questão muito voltada à parte psicológica, à parte social em si. O primeiro projeto, Adolescente Consciente, visava a questão cultural. Até o Condeca ficou em dúvida como fazer, porque estava no edital, mas eles nunca fizeram. Então, nós, do Instituto Liberta Zona, fomos a primeira instituição voltada exclusivamente à cultura com o projeto do Condeca. E quando nós começamos a perceber que poderíamos ampliar, foi o que nós fizemos. Então, nós temos aí uma gama muito grande de atividades artísticas. E essas aulas, elas podem ir mudando no decorrer do tempo. Porque, por exemplo, em universo nós temos danças urbanas, nós temos zumba, nós temos violão, e quer mais, Viana? Grafite. Se daqui quatro meses, dois meses, a comunidade falar, ah, a gente não queria mais danças urbanas, a gente gostaria de ter balé, a gente pode substituir a aula de danças urbanas por balé. Então, isso aí é muito, muito elástico, é muito flexível para a gente poder trabalhar. E isso deixa a gente com bastante segurança e a gente consegue atender mais artistas também, porque a gente dá oportunidade para várias pessoas aqui de Itupã que trabalham na área artística há bastante tempo. Então, é o nosso sonho, era o nosso sonho que hoje, graças a Deus, graças a parceria, como a Escola Fabiana Ortega, como a Carol, como o Itamar, enfim, vários artistas aí, Holanda, graças a essas parcerias e a esse apoio, nós estamos conseguindo concretizar. Perfeito, vereador. Queria perguntar para a Ana. Ana, essa será a pergunta padrão, em todos os programas. Então, ótimo. É prazer. No que tange a dança urbana, conforme acontecem as aulas, você tem detectado aí, tipo assim, crianças que têm um potencial, que de repente podem seguir essa carreira da dança? O que você tem percebido durante as oficinas? Olha, o que a gente percebe é que sim, tem as crianças que elas têm um potencial, que você percebe nelas um talento pra aquilo, né? Por exemplo, pra dança, o ritmo, a flexibilidade, conseguir se expressar de uma forma legal na música. Então, assim, algumas crianças a gente consegue detectar isso e cabe a nós, professores, incentivar. Mostrar pra eles que é possível, falar, ó, olha onde a gente tá, olha onde a gente chegou. Então, assim, eles espelham muito na gente. Ah, professora, com onde você dança e gosta de ver a gente dançar? Então, assim, quando você vê que uma criança, ela tem um potencial, você tem que ir lá e você tem que estimular ela a trabalhar esse potencial. Eu acho que isso é muito importante e aí a gente consegue criar, né, os talentos da cidade, os talentos que vão, vai saber pra onde esses talentos podem ir. E a gente incentiva, ó, vamos lá na escola, fazer uma aula com a gente diferente, se você quiser. Vamos falar com a sua mãe, algumas crianças a gente sabe que existe a possibilidade. Então, a gente vai conversando e incentivando isso neles. Que bacana, né? Quer dizer, as perspectivas, as portas estão abertas, né? O projeto tem essa finalidade de oferecer educação, é uma forma de cultura, de arte para essas crianças. E a gente sabe que também não deixa de ser uma vitrine. Quem sabe no futuro essas crianças migram e sigam esses caminhos, enfim, comecem a despertar aquela vontade de ser um artista plástico, trabalhar com a música, trabalhar com a dança. Quer dizer, além de entreter de uma forma sadia, de uma forma cultural, essas crianças também abrem perspectivas para o futuro, por que não? Com certeza, Glácio. Inclusive a própria Fabiane Ortega. A Fabiane, quando nós éramos crianças mesmo, a gente teve 9, 10 anos, começamos um grupo infantil chamado Chalivan. Famoso. Final da década de 80. Famoso, hein? E a gente se divertia, era para se divertir. Com certeza todo mundo tem um sonho de ser famoso, principalmente criança. E naquela época a gente acabou dissolvendo o grupo, mas a Fabiane falou assim, não, eu quero ser artista. E ela continuou, e ela entrou na escola de dança da Maria Cristina, e se formou e fez cursos e continua fazendo até hoje, inclusive, de dia a dia, se ela estava em São Paulo, não sei se ela estava em São Paulo, na Argentina, fazendo um curso de especialização, e toda hora ela estava fazendo. Começou com uma brincadeira, começou quando criança, e despertou isso nela, e hoje ela é uma grande bailarina, uma grande profissional, tem uma escola renomada aqui em Tupã, ela também dá aulas, tem escola lá em Oswaldo Cruz. Então, assim, é despertando para as artes. E por que não viver da arte? Como disse o Maurinho agora há pouco, dá para viver, só que tem que se profissionalizar, tem que ter conhecimento, tem que estudar. Todo o ramo do conhecimento é assim, toda a profissão. E o projeto Arte Transformando Vidas, esse projeto específico, junto ao Condeca, é justamente a oportunidade que o Instituto está dando, que os nossos professores estão dando, que eu, enquanto vereador, enquanto discussão de políticas públicas e auxílio na nossa cidade, posso fazer. E já antecipando os agradecimentos ao nosso deputado Fernando Cury, que eu não canso de agradecer, hoje ele é presidente do Condeca, a gente já disse isso aqui, eu vou dizer todos os programas, porque eu preciso ressaltar o apoio que nós estamos tendo desse político, que também enxerga a criança como potencial, potencial de construção, potencial de futuro, de desenvolvimento. Então, o projeto, ele proporciona essa primeira oportunidade para a criança poder entrar em contato com as artes. Os nossos professores incentivam isso através das aulas muito bem dadas, como eu disse, com técnicas, com teoria, com prática, profissionais. E quem sabe desperta numa criança dessa o desejo de ser uma Fabiane Ortega, de ser grandes artistas que nós temos aqui em Tupã, como o próprio Mauro e Maicon, o Mau e o Maico, que agora se separaram, mas enfim, a Thaís Fonseca, que tudo começou na infância. Então, desperta, e o projeto tem esse condão, despertar na criança a arte, o artista que existe ali dentro. E, como nós já estamos indo para o fim do programa, a gente sempre acreditou e vamos continuar acreditando. A arte, ela transforma, a cultura, ela sensibiliza, ela modifica, ela educa, ela instrui, ela ensina. Então, tudo isso a gente acredita que a cultura e a arte podem fazer. Por isso que nós vamos continuar batendo nessa tecla e tudo que nós pudermos fazer para que esses projetos voltem a acontecer e continuem acontecendo, a gente vai fazer. Perfeito, perfeito. Bom, eu queria agradecer a presença da Ana Carolina, professora de dança urbana da Escola de Dança Fabiane Ortega. Ana, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação. E volte mais vezes para falar também sobre o seu trabalho, seu dia a dia. E aproveite e deixe uma mensagem aos telespectadores da TV Câmara. Bom, obrigado pela oportunidade de a gente vir aqui divulgar o nosso trabalho, divulgar o que está sendo feito, porque o projeto é uma coisa muito importante, não só ensinar a arte, mas ensinar a formação de caráter, a socialização entre as crianças, a disciplina, tudo isso através da arte, isso é muito legal. Então, a gente consegue transformar a vida de uma pessoa, a gente consegue criar um adolescente consciente, um adolescente preparado para as oportunidades que a vida vai trazer para ele. Então, assim, eu acho que esse projeto é muito importante para isso e que dure por bastante tempo, que a gente consiga ter uma parceria legal e trabalhar com essas crianças, que hoje em dia isso é muito importante e muito valoroso para a gente. Obrigado, Ana. Vereador, chegamos ao final de mais um programa da série, desse programa, desse tema, Projeto Arte Transformando Vidas, do Instituto Luiz Bertazzoni. Voltaremos com mais programas, com mais oficineiros, mostrando um pouquinho para a população toda a estrutura, tudo que engloba o projeto. Com certeza, Glaucio. Estou muito feliz de fazer essa série de entrevistas porque a gente acaba conhecendo também um pouco mais. Como eu disse, a correria não deixa a gente estar em todo momento com eles, a gente acaba conhecendo mais o trabalho que está sendo realizado. Então, eu quero agradecer, acima de tudo, a Deus pelas oportunidades que tem dado ao Instituto e a nós, enquanto gestores, enfim. Agradecer ao deputado Fernando Cury, pelo apoio, presidente do Condeca. Já enviamos o próximo projeto, se Deus quiser, vai ser aprovado. Agradecer ao presidente do Instituto Luiz Bertazzoni, o ex-vereador Luiz Carlos Sanches, que também foi o precursor de toda essa movimentação das políticas públicas culturais aqui em Tupã. E os frutos estão aí. Agradecer ao Marô, nosso coordenador, a todos os oficineiros, a Carol pela presença aqui também. E a vocês da TV Câmara. Obrigado mesmo por receber a gente aqui. Eu sei que eu sou meio chato, porque eu cobro as coisas. Obrigado, viu, a equipe. Derni, valeu, meu querido. E a população de Tupã. Obrigado mesmo por acompanhar. E pelo apoio que tem dado. Porque a gente recebe as manifestações através das redes sociais, de telefonemas, de encontros aí pela cidade. E recebe esse apoio moral na realização desse projeto. Um apoio positivo. E eu estou muito feliz com isso. Obrigado, Glaucio. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Obrigado. Nós conversamos com o primeiro secretário da mesa, diretora, vereador Charles dos Passos. Hoje, recebendo a professora de dança urbana, Ana Carolina, que integra a escola de dança Fabiana Ortega, grande parceira do projeto A Arte Transformando Vidas, do Instituto Luiz Bertazzoni de Artes e Cultura. Bom, nós agradecemos a sua audiência. Voltaremos a qualquer momento com mais um ponto de vista aqui pela TV Câmara de Tupã. Uma TV sempre a serviço da população. Até mais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma